Suja amor, maluco é caralho, suja amor, maluco é caralho, suja amor, maluco é caralho, suja amor Vai passar das medidas, meu bloco vai cruzar avenidas Invadir as travessas sem atravessar, vai botar a cidade do avesso Desvendar os mistérios, quebrar os sigilos, jogar os segredos no ar Vai passar das medidas, meu bloco vai cruzar avenidas Invadir as travessas sem atravessar, vai botar a cidade do avesso Desvendar os mistérios, quebrar os sigilos, jogar os segredos no ar É de paz com o que é pra equipe, é a revolução, luta no ar Passarela de revolução, devolvendo o dedo da roupa Na nada que a gente mostra, é a brinquedora que a gente enfrenta Se você gosta, eu vou repetir E te quero ver mesmo a nossa parede, amada uma vez Vem pra ver nosso bloco partir Vem pra ver nosso bloco partir Oh, 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 ah, ah, ah Oh, 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 ah E o pai passa a través de ti O pai cruzará a fin de taz Simpartida se va a ter a sesenta Vai botar a cidade do abenço Despertar os mistérios Quebrar os sigilos Jogar os segredos pro ar É de fato que é praquilos É a evolução do tambor Passar nas ilhas em evolução Devolvando o Deus da fã Na marra que a gente mostra É brincando que a gente sentar Se cego a ser o progredite E te quero pelo menos A nossa parede onde amarra uma rede Me vem pra ver nós o nosso partido Se cego a ser o progredite E te quero pelo menos Vamos lá. Vamos lá.